Agora sim, Alex e Kulamane Caiu a caneta Onde é que tá a parada? É o Neo Geo, coloca Kulamane O Alex, né? Tá lá no 2 Como é que fica esse aqui por cima? Deixar ele rolando Os caras já foram rapidinho aí Kulamane aí com seu Nash Me deu um cacete, mano Não sei nada de Nash Tomei um cacete infinito É isso aí, tem que matar mesmo Galerinha aí, ó Pra acompanhar a cara dos nossos amigos aí Nossa, tá no stun Cê é louco Que dano é isso, meu amigo? Cê é louco É... Extreme Ele é o Neo Geo, pô É das antigas Aqui de São Paulo, aqui todo mundo conhece ele como Neo Geo Mas ele adotou aí esse nome agora de Kulamane Legal Interessante Voltando pra partida aqui Alex já tá frenético aí com seu Fang Enxergada aí Alá Infiltration Toma essa Que boneco, meus amigos Hum, o Chime ali entrou Mas ele preferiu Entrar com o Resetinho ali Nossa Alá, ainda dá Boa, boa Chute média ali da vitória Que botão Esse botão aí faz um estrago Difícil de chegar no Nash Controla bem o espaço Se eu não me engano Acho que foi o Alex Que mandou o Kulamane Pra Losers Vamos ver se vai ter a revanche aí Boa enxergada ali Bem na magia, mano Na moral Usando ali o V-Skill Pra dar o veneninho lá Já ir perdendo Já um bom dano Boa Riscou e deu certo Hum Não conseguiu punir Mas tá na vantagem O Life ali E X Aquele stun agora é pra matar, hein Boa 1x0 aí Alex Alex aí levando a primeira Lembrando que FT3 é apenas na final Final, final Aqui a final Losers continua normal FT2 Boa enxergada Boa punição ali Enxergou a magia Já Começou pulando mesmo Boa Punindo ali A giratória ali do Do Nash Nossa, não tá deixando o Nash chegar, mano A pressão todinha ali do Fang Não deixa Não deixa Para de apertar botão É magia pra cima É veneno embaixo É V-Skill Cê é louco Que boneco Olha lá Fica no canto agora Fica no canto Nasceu no canto Cê é louco Que Fang Meus amigos Na moral E é isso aí Quem tem que chegar aí é o Nash, né Vamos ver se o Nash consegue chegar O Fang tá controlando muito bem ali o espaço Não saiu ainda Começou o round Ele tá ali Na moral Que botão Olha o stun Olha o combinha agora da vovó Fica aí Mano Cê é louco Não dá Tá muito difícil aí pro Neo Geo Tá com o super cheio Nada tá perdido Não tava Boa, boa aí Boa participação aí do Coolaman Alex levou muito bem aí E agora Voltando aí Run back Vamos ver como é que vai Se vai ser essa tensão Que foi aí Essa última dos dois Na final Winners Fernanda Você fala Com o Melio Guilher Pra os caras aí